Amigo companheiro de jornada Amigo companheiro de jornada Já faz parte da história Da viola e da canção Somos apenas um instrumento da vida Nossa música é regida Pela orquestra coração Amigo em sua estrada de sucesso Nos seus versos e reversos Já chorou e já sorriu Sempre existe alguma pedra no caminho Quantas vezes os espinhos Machucaram, te feriram Amigo quem tem Deus tem um amigo Nunca correrá perigo Mas é preciso ter fé Colocaram água no meu leite Puxaram o meu tapete Mas ainda estou de pé Amigos, esta nossa trajetória Já faz parte da história Da viola e da canção Somos apenas um instrumento da vida Nossa música é regida Pela orquestra coração Pela orquestra coração Amigos, esta nossa trajetória Já faz parte da história Da viola e da canção Somos apenas um instrumento da vida Nossa música é regida Pela orquestra coração Amigos, esta nossa trajetória